Depois do início do processo das matrículas, os estudantes da escola secundária Josina Machel revoltaram-se com a direção da escola, alegadamente por esta não estar a realizar o processo das matrículas de forma organizada. O mesmo para os alunos internos nos anos anteriores eram realizados no decorrer das aulas entre os meses de março e abril, sendo que este ano as regras foram alteradas, passando os alunos internos a matricularem-se de 7 a 15 de janeiro e os externos de 4 a 12 de janeiro. Esta alteração instalou uma grande confusão desde a dificuldade dos alunos procederem às matrículas com maior prejuízo para os alunos do curso noturno, que não compreendem qual é o motivo de não terem direito à matrícula. Nós já estamos aqui há seis horas, nós estamos a precisar daquilo difícil de candidaturas para o exame. Não estão a dizer nada, não estão a dizer que isso aqui até na segunda-feira estamos aqui, estamos a perder um ano por brincadeira. Nós queremos estudar, queremos estudar. Nós estamos aqui desde a oitava, décima e nós somos o curso noturno. Agora eles disseram que tínhamos que vir hoje, sete e meia. Desde os sete e meia estamos aqui e não dizem nada. Agora fica feio, nós não sabemos, vamos fazer o quê? Agora é estranho isso. A gente está muito complicada, porque há essas pessoas que estão aqui desde manhã e ainda não fizeram matrícula. Os alunos receiam que até o final do prazo das matrículas não consigam ter um lugar para o ano letivo que inicia ainda no presente mês. Tchau. 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 Tchau.